Atiradores invadiram um shopping center em Nairobi, capital do Quênia, e provocaram cenas de terror e pânico no coração do país. A presidência confirmou 39 mortos e 150 feridos. Os terroristas mantêm o número incerto de reféns e o grupo armado avisou que não vai negociar. Há informações, ainda não confirmadas, de que entre eles estariam americanos, britânicos e funcionários das Nações Unidas. O presidente americano Barack Obama condenou o ataque. O governo britânico enviou ao Quênia uma unidade de comandos com experiência em combate a terroristas. Os atiradores entraram no shopping por volta de 9 horas da manhã, horário local. Eles jogaram granadas e abriram fogo com fuzis AK-47. Os seguranças reagiram. A polícia chegou meia hora depois do início do tiroteio. Dezenas de pessoas em pânico fugiram do prédio. As ruas próximas foram fechadas. Entre os mortos, há duas francesas e dois canadenses. O shopping Westgate é um dos mais luxuosos da cidade. Fica no bairro mais rico de Nairobi, onde vivem empresários e diplomatas. O ataque foi assumido pelo grupo islâmico Al-Shabaab da Somália, que tem ligações com a rede terrorista Al-Qaeda. Os militantes já tinham ameaçado atacar o shopping, depois que o exército do Quênia combateu insurgentes islâmicos na Somália em 2011. O presidente queniano falou em rede nacional sobre a tragédia. O Ruru Kenyatta diz que ele mesmo perdeu familiares próximos. Em agosto de 2008, a capital queniana foi alvo de um grande atentado terrorista da Al-Qaeda. Mais de 200 pessoas morreram em um ataque à bomba no lado de fora do prédio da Embaixada Americana.